Fala de mim. Deixa o nome dos... Ela que me disse... Ela que me disse... Minhas fechas é tudo assim, só tem homem bonito. Tem mais, viu? Oxi, não vai não nessa onda de homem bonito não. Os homens bonitos é tudo gay. Ainda tem mais essa. Nem se iluda com os bonitão. Misericórdia. Tudo não quebrada. Eu vou pelo menos arrumar um bairro da fecha do... Vem cá, onde é que eu tô lendo? Pra essas fechas vai só com o interesse de comer essa comida. Que é tajinho e não vai não. Que você vai sair e dar a mão no... No óleo do gris. Ô, Pô, dessa coisinha aqui é de criança, né? Mas, Jaime... Os vestidos da minha avó, minha gente, é tudo estampado, olha. Não tem um liso, não. Isso é tudo estampado, viu? Olha. Não tem um liso, não. Esses liso aí é as polo do meu avô. Mas a minha avó mesmo, olha. Olha. As blusas estampadas. Vestido estampado. Só aquele short rosa. Mas, olha como é a cor rosa. Cheguei. As coisas dela. Pelo amor de Deus, minha gente. Sai, sai. Oxe, me enterro. Olha a confusão agora. Oxe. Olha. Tu tá tão maguinha pra tá comendo doce e poder. Eu não sei que eu tô maga. E eu não tô nem preocupada. Sai. Oxe, ele tá suja. Poder, mulher, sério, poder. Tu não tá maguinha, não, mulher. Para de comer doce, poder. Meu amor, não tô de perto da sua opinião. Eu sei que eu não tô magra. Nem por isso eu vou deixar ele comer. Olha. E tá as quadradas, viu? Repara, menina. Olha.